O Botafogo começa a mostrar a sua cara para o Paulistão 2015. Jogadores vão chegando ao Estado de Santa Cruz e ao meu lado uma das caras novas. Novidades para a próxima temporada. O meio atacante Henrique, com passagem de destaque pela portuguesa, atlético paranaense e por último no Paraná, será uma das atrações do Botafogo para a próxima temporada. Henrique, prazer em tê-lo conosco. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Como é que foi a sua negociação com o Botafogo e o seu sentimento em vestir essa camisa pela primeira vez? A negociação com o Botafogo foi muito boa, foi excelente. Gostei de estar vindo para a Ribeirão. E a proposta que eu tenho é estar conseguindo fazer um bom campeonato paulista, estar ajudando o Botafogo a estar chegando lá em cima na tabela, no campeonato, está conseguindo um título paulista, né? Mas vamos começar devagar, vamos começar a trabalhar firme e forte para estar alcançando algo melhor no campeonato. Bom, para o torcedor que ainda não te conhece, para começar também a se acostumar com a sua participação aqui no Botafogo, conta um pouquinho da sua trajetória, a sua carreira até aqui, você está com quantos anos? Eu passei, como você já falou, na portuguesa, no Atlético e no Paraná. E eu tenho 24 anos, gosto de me dedicar ao máximo à camisa que estou vestindo. E pode ter certeza que o torcedor do Botafogo não vai se arrepender. Tenho certeza que muita gente se lembra de você, da sua participação na Barcelusa, né? Como é que foi aquela passagem? Foi um time importante no seu crescimento? Sim, foi, por ser o primeiro time, primeira equipe, primeiro título, também primeiro acesso. Mas isso já ficou para trás, né? Agora vamos pensar em 2015 no campeonato paulista com o Botafogo. Como é que foi a temporada 2014 para você, de mais altos, como é que foi esse ano de fato para você, na sua autoavaliação? Foi um ano difícil, né? Devido a fatores que não precisam ser falados, mas já foi, agora procurar esquecer e focar mesmo no campeonato paulista para estar conseguindo frutos maiores na minha carreira e para o Botafogo também. Como é que você gosta mais de jogar, ser mais aquele meia amador, o meia que chega mais na frente para fazer gol também? As suas características, como que você gosta de jogar mesmo? Sim, sou um meia não rápido, assim, né? Veloz, assim, mas tenho uma certa velocidade. Gosto de jogar ali pelo meio, assim, pela beirada. E sempre é bom estar marcando gols, né? Todo meia atacante, todo jogador, na verdade, gosta de marcar gols, né? E se eu puder estar tendo essa oportunidade, eu gostaria de estar ajudando o Botafogo. Você foi o primeiro a vestir essa nova camisa do Botafogo para 2015. Caiu bem? Gostou? Não, caiu bem, gostei. Pode ficar tranquilo que vai servir muito mais agora, daqui para frente. Vai ficar bem legal. Legal. Para fechar, Henrique, como é que está a sua programação? Você volta agora para casa, lá em São Paulo? Começa a treinar quando? Então, volto para casa agora, né? E volto para cá, reapresento dia 26.